Um sujeito mata em nome de Yalar, outro mata por uma causa política. São violências que tentam se explicar, buscam quase uma causa justa para brutalidade ou assassinatos. Mas aqui no país temos uma violência muito nossa, muito brasileira hoje em dia. Uma violência até original no mundo, que é uma violência autossustentada, alimentada por si mesma. Se houvesse uma explicação racional para o irracional, uma lógica na loucura, ficaríamos mais calmos. A mais B igual a C, mas não há. Eu não sei. Nossa violência tem vida própria. Temos de conviver com esse mistério e pensar que éramos um povo com a fama de ser cordial e bom. A arma de fogo hoje, ela é, ela tem que ser considerada como um instrumento legal de defesa do cidadão. Na volta eu fui abordada e nesse assalto arrastaram meu filho, preso ao cinto de segurança por sete quilômetros. Eu queria ter poderes, poderes de super-herói mesmo, de poder levantar voo e tirar meu filho daquela situação. Eu corri, corri com a minha filha, mas eu sabia que ali o fim dele já estava traçado. E por ser mais novo, ele até tem um ímpeto mais violento. Jovem, preto, novo, pequeno. Falcão fica na laje de plantão no sereno. Drogas, armas, sem futuro. Moleque cheio de ódio, invisível no escuro, puro. É fácil ver aquele manda matar. Difícil é dar uma chance e a vida não vai ser a solução. Imagem do descoço, tarja preta na cara pra não mostrar o rosto. Vai, dentro, faz um movimento, raciocínio lento. E o instinto sempre atento, não perde tempo. É fácil, morre cedo, descontrolado. Intitulado a voz do medo. Vitimado, queto, universo preto. Vida é o preço e pela vida, larga o dedo. Jovem, preto, novo, pequeno. Falcão fica na laje de plantão no sereno. Drogas, armas, sem futuro. Moleque cheio de ódio, invisível no escuro. Falcão não dorme, olho aberto. Guerreado como errado, bem fechado com quem ele acha que é o certo. Nem poder paralelo, nem poder constituído. Pobre reunido, é quadrilha de bandido. Sim, faz sentido o ambiente marginal. As cores da sua roupa equivalem a um funeral.